A Parma está aqui no São Paulo Expo, participando da 25ª Abimad. Estamos trazendo aqui, nessa 25ª edição da Abimad, a nossa linha de produtos. Entre elas, destaca-se a linha clássica, que é a identidade principal da Parma. Temos a linha Casuali também, exposta. E também a linha Slim. Estamos aqui apresentando o lançamento da cabeceira Valência, do Recaminé Valência, dos nossos armários modulados. Assim como uma cartela nova de tecidos. E também participando o público e os clientes da premiação obtida com a Parma Wood Bike, no 31º Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira de 2017. Já fez os seus pedidos? Entre em contato e ofereça aos seus clientes os móveis mais desejados do país. Viva bem! Viva Parma!